Oi! Oi turma, voltamos. A gente pediu de entrada o carpaccio de salmão, né? Não, eu pedi o carpaccio de carne mesmo. Olha lá. Eu pedi o carpaccio de salmão e você pediu o de carne, né? Vou mostrar pra vocês aqui o que é o de salmão. Vou variar um pouco. Tá bem bonito. Tá bonito o prato mesmo. O prato também tá bonito, né? A montagem também tá. A apresentação tá boa. Não, eu sei. Acho que não. Tá, mas acho que pra um carpaccio de carne tá... Turma, eu esqueci de filmar. Eu já dei duas garfadas na lasanha bolognese. Tá muito saborosa. Olha, turma, eu pedi uma berinjela parmegiana e pedi um filé mignon. Você lembra o que que tinha, amor? Era filé mignon com... É, batata, cebola roxa... Eu não lembro totalmente. Que é o bigodão. Ó, esse aqui é o trio que a gente... que eu pedi. Vamos provar esse aqui. Chama Ávola, né? Isso. Esse aqui é o Ávola. Vamos provar. O bolo de cenoura, né? O bolo de cenoura com ganache. E aqui é o mousse de manga com coco. Vamos provar, turma. Boa noite. Boa noite, turma. Chegamos aqui já no restaurante. Já fizemos o pedido do jantar, né? Sim. Ó, turma, essa aqui é a nossa entrada. É um quinelli. Quinelli de queijo, pecorino da sardinha com pão torrado e legumes crocantes. O cheiro é bem acentuado, né? Tipo do pecorino mesmo, né? É. A apresentação bem bonita. E aqui é um estrogonofe, que é um prato clássico. Vamos ver como é que está o estrogonofe do Costa de Edema. Aqui é o bolo de banana. O bolo de banana com creme. Agora o mousse de laranja. Esse aqui é o tiramisu. E aí, turma, tranquilo? O cardápio hoje está meio obscuro os nomes aqui. Vamos ver se a comida vai estar boa, hein? É quinoa. É. Essa aqui é a minha entrada. É um atum do afimado. Olha lá, turma. Esse aqui é o rigatoni. Que nós pedimos. Vamos prová-lo. Bom, gente. Esse aqui é o porco à milhonesa. Bifão. Vamos ver se está. Embaixo tem um purê, que eu não me lembro agora do cardápio. Boa noitinha. Boa noitinha. Boa noitinha. Bacalá amantecato. Vamos provar. Ele está com creme de feijão. É diferente do que é servido em Veneza. Vamos ver como é que é isso aqui, hein? É um creme de bacalhau com manteiga. A gente queria comer e não achava em restaurante nenhum em Veneza, quando a gente foi. Ah, é? Aí a gente conseguiu achar. Aí o cara falou, a gente pediu dois. Eu falei assim, a mulher, você só pediu em um. Olha lá, turma. O nosso prato de massa. É esse tinho aqui. E vamos ver como é que está. Olha, turma. A gente pediu almôndega com batatas. É almôndega com creme. Você lembra do que é esse creme? Creme de queijo. Creme de queijo. E batatas fritas. Não, purê. Ah, era purê de batata. Tá certo. Perdão. Chegou o nosso canolo. Que singular é canolo, plural é canoli. Então vamos ao nosso canolo. Esse aqui é a entrada. Que eu não lembro qual que é. Ah, é o salmão, né? Salada de salmão. Aqui é o nhoquete de cacio pepe. Vamos ver se está bom. Aqui é o moço buco à milanesa com risoto de açafrão. Um moço de chocolate. Olá, turma. Tudo bem? Olá, turma. Tudo bem? Agora é hora do jantar. Então... Essa aqui é a salada caprese. uma montagem bem alternativa de um tradicional da Caprese, né? Nós vamos ver se tá boa. O meu é decepcional, parece um blanque de peru. Aqui o meu é a lasanha. Achei uma fatia bem modesta. Esse aqui é o nosso prato. É o filé de salmão com catupiry. Tem também um purê de... um creme de batata, um purê de batata, não é? E eu tô vendo agora aqui uma salada aqui, eu não sei o que que é isso. Aqui o nosso rocambole de doce de leite. Será que é bom? Não sei, vamos ver.